Música Já tive mulheres de todas as crues De claras idades, de muitos anores Com umas até certo tempo feguei Pra outras apenas um pouco redei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo revida Casada, carinha, solteira, feliz Já tive donzelas e até me diz Mulheres, cabeças desequilibradas Mulheres confusas e ganha de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Vem tocar aqui Tive mulheres de todas as crues De claras idades, de muitos anores Com umas até certo tempo feguei Pra outras apenas um pouco redei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo revida Casada, carinha, solteira, feliz Já tive donzelas e até me diz Mulheres, cabeças desequilibradas Mulheres confusas e ganha de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Quando você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, minha vontade Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim